Extremamente curioso e provavelmente inédito no futebol mundial, marcou a terceira rodada do campeonato turco, essa terça-feira. Veja só essa história. Fenerbahçe e Manizaspor se enfrentaram em Istambul. Seria apenas mais um jogo se o estádio não estivesse repleto apenas de mulheres e crianças, de no máximo 12 anos. Mesmo com a proibição aos homens, 41 mil torcedores do Fenerbahçe fizeram uma linda festa para apoiar a equipe de Alex no empate em 1x1. A medida foi uma criativa punição da Federação Turca por invasão de torcedores ao campo do clube durante uma partida amistosa na pré-temporada. Como era de se esperar, nenhuma briga entre torcedoras ou torcedores menins foi registrada antes, durante ou após a partida. O meio-campo Alex participou do jogo e por telefone comentou como foi essa experiência no Redação EsporteV desta quarta. Muito diferente porque eles tentavam puxar as músicas que o torcedor comum está acostumado a puxar e o tom é totalmente diferente. Parecia muito essa situação que a gente vê em Olimpíadas colegiais. daquele pessoal da turma do colégio tentando incentivar os colegas jogando dentro do campo. Só que com um barulho muito maior, né? Porque são 0 ou mais de 40 mil pessoas. Vão voltar a falar de vôlei...